Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. A pauta do Tribunal para 2021 inclui temas repetitivos que terão repercussão em milhares de ações judiciais por todo o país. Durante o recesso forense, foi mantida a prisão preventiva de magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia e investigados na Operação Faroeste. E também em presidência do STJ, cobra de gestores do Amazonas informações sobre recursos federais e fornecimento de oxigênio para o combate à Covid-19. E mais, o projeto Fale com o Presidente terá novos encontros mensais em 2021 para ouvir o cidadão. O STJ Notícias começa agora. Tribunal da Cidadania. O que é julgado no Superior Tribunal de Justiça tem impacto na vida de milhares de pessoas. Por isso, o que acontece na Corte é de interesse de toda a população. A pauta do Tribunal para 2021 inclui temas repetitivos que terão repercussão em ações judiciais distribuídas por todo o país. Além das novas controvérsias afetadas para apreciação sobre o rito dos recursos repetitivos e dos julgamentos já iniciados, outros três temas foram selecionados para revisão de tese. Vamos conferir agora com o nosso time de repórteres o que está previsto para análise nos órgãos julgadores do Tribunal durante o primeiro semestre deste ano judiciário. Entre os destaques da pauta dos repetitivos estão processos que envolvem o direito do consumidor na área da saúde, todos em tramitação na segunda sessão que trata de direito privado. O tema mais recente é o 1069, que aborda a obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgia plástica em paciente submetido à cirurgia bariátrica. O relator é o ministro Vilas Bosco Eva. No acordo de afetação, o ministro destacou que a jurisprudência do STJ se encontra de certo modo uniformizada, no sentido de considerar ilegítima a recusa de cobertura para plástica em segurado que passou por bariátrica, caso haja expressa orientação médica. O tema 1067 será definido se as operadoras de planos de saúde são obrigadas a arcar com tratamento de fertilização in vitro. Segundo o relator da controvérsia, ministro Marco Busi, o tribunal vem adotando o entendimento de que as seguradoras não têm o dever de custear o procedimento, salvo previsão contratual. De acordo com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ, existem 83 processos relacionados ao tema na sessão de direito privado. Na primeira sessão, o direito previdenciário integra o rol de matérias sob o rito dos repetitivos. Um dos destaques é o tema 979, que já começou a ser julgado. A relatoria é do ministro Benedito Gonçalves. O debate é sobre a devolução de valores recebidos de boa-fé a título de benefício previdenciário por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da administração da Previdência Social. Já a terceira sessão afetou para julgamento no rito dos repetitivos o tema 1063, que discute se a competência para desclassificar o crime de homicídio doloso imputado a motorista embriagado é exclusiva do Tribunal do Júri. A matéria tem a relatoria da ministra Laurita Vaz. O recurso especial em tramitação no colegiado foi interposto pelo Ministério Público de Goiás após o Tribunal de Justiça Goiano desclassificar o crime de homicídio doloso em culposo no caso de um homem acusado de atropelar duas pessoas. Para o MP, a decisão da Justiça Estadual usurpou a competência do Tribunal do Júri, que seria o único responsável por determinar ou não a desclassificação do delito. Em 2021, além dos repetitivos, o STJ deve julgar cinco incidentes de assunção de competência, IACs. Um deles é o IAC-9, no qual a primeira sessão do STJ vai dirimir controvérsia em torno da exigência de exame toxicológico de larga janela de detecção para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação de Motoristas Autônomos de Transporte Coletivo Escolar. No acórdão que admitiu o incidente, a relatora, a ministra Regina Helena Costa, afirmou que a matéria possui expressiva relevância jurídica, econômica e social, pois abrange tanto a segurança de crianças e adolescentes, quanto o significativo impacto financeiro para condutores do transporte escolar e laboratórios de exame toxicológico. A interpretação de novidades trazidas pela lei conhecida como pacote anticrime é objeto de processos em curso na terceira sessão. Com o pedido de vista do ministro Joel Ilan Fassiornik, o recurso em habeas corpus 131.263 debate a possibilidade de conversão da prisão em flagrante impreventiva ou a sua decretação de ofício durante o curso de investigação ou de ação penal. O caso em discussão de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior envolve um acusado pelo crime de tráfico de drogas detido por determinação judicial sem que tenham sido ouvidos antes o Ministério Público ou a Defesa. A Defensoria Pública de Goiás alega que as alterações legais promovidas pelo pacote anticrime condicionam a prisão preventiva à prévia manifestação do MP ou da autoridade policial. Na Corte Especial, os ministros devem dar continuidade ao julgamento de recursos contra a decisão do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que autorizou a Prefeitura do Rio de Janeiro a retomar a administração da linha amarela. Um pedido de vista do ministro João Otávio de Noronha interrompeu a análise do caso. Ainda na Corte Especial, a expectativa quanto aos desdobramentos de procedimentos investigativos com repercussão no cenário político nacional. Entre os destaques estão as denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o presidente do Partido Social Cristão, PSC, Everaldo Dias Pereira, o pastor Everaldo, e outros integrantes de suposta organização criminosa acusada de desviar recursos e receber propinas no governo fluminense, inclusive no âmbito da rede estadual de saúde. O ministro Benedito Gonçalves é o relator das investigações que correm sob segredo de justiça. Outra frente investigativa que deve movimentar a Corte ao longo deste ano é a Operação Faroeste, que é por esquema de vendas de decisões judiciais relativas à grilagem de terras no oeste baiano. O ministro Og Fernandes é o relator do caso, no qual já foram denunciados cinco desembargadores e três juízes do Tribunal de Justiça da Bahia. Nas turmas, o início do ano deve ser marcado também por processos criminais examinados em caráter urgente pela presidência do STJ durante o período de recesso forense e de férias coletivas dos ministros. É o caso do habeas corpus 636.740, no qual o presidente do Tribunal, o ministro Humberto Martins, deferiu liminar para substituir por prisão domiciliar a preventiva decretada contra o então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O agora ex-prefeito e outras pessoas são investigadas em operação que apura a existência de um esquema de pagamento de propinas na Prefeitura Carioca. O relator da matéria é o ministro Antônio Saldanha Palheiro, da sexta turma. Na terceira turma, a expectativa do exame de um recurso do presidente Jair Bolsonaro contra a córdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que o condenou a pagar R$ 150 mil a título de danos morais coletivos, com juros e correção monetária, por declarações homofóbicas ditas em um programa televisivo em 2011, quando era deputado federal. A relatoria é do ministro Vilas Boas Cueva. Os julgamentos por videoconferência na Corte Especial, sessões e turmas do Tribunal foram prorrogados até 26 de fevereiro como medida de enfrentamento da pandemia da Covid-19. As ações de prevenção são reavaliadas regularmente pela presidência do STJ, com base na evolução da situação e nas informações prestadas pelas autoridades sanitárias. A produtividade do trabalho remoto no STJ foi divulgada no Instagram do Tribunal. Olha aqui no nosso telão. Desde o início do trabalho remoto, em 16 de março, o Tribunal já proferiu mais de 557 mil decisões. E no próximo bloco, as principais decisões da presidência do STJ durante as férias coletivas dos ministros. Não saia daí! Com o retorno do semestre forense, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, vai convocar uma reunião do Pleno para definir detalhes da formação da lista tríplice para a escolha do novo ministro do Tribunal. A vaga é reservada a desembargador federal em função da aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em dezembro do ano passado. Caberá ao presidente da República escolher um dos três nomes indicados pelo STJ. E durante o recesso forense, o presidente da corte, ministro Humberto Martins, ficou de plantão analisando os processos com o pedido de medidas urgentes, além das matérias de competência da presidência. Durante este período, ele manteve a prisão preventiva de magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia, investigados no âmbito da Operação Faroeste. Quem tem as informações é a repórter Marina Campos. A operação da Polícia Federal apura a prática dos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de capitais supostamente praticados por magistrados, servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, advogados e produtores rurais em torno de disputas judiciais por valiosas terras situadas no oeste da Bahia. A decisão foi proferida em tutela de urgência, na qual o Ministério Público Federal requereu a reavaliação da necessidade da manutenção da custódia cautelar dos magistrados, uma vez que o marco final estipulado pelo Código de Processo Penal para reavaliação da prisão preventiva venceu em 6 de janeiro de 2021. Paralelamente a esse fato, uma desembargadora pediu a conversão da prisão preventiva dela em domiciliar. O ministro Humberto Martins destacou, entre outras coisas, que não foi verificado excesso de prazo e que permanecem sem alteração os fundamentos que levaram à decretação das prisões preventivas. Quanto ao pedido da desembargadora, o ministro negou a prisão domiciliar, uma vez que a condição sanitária dos estabelecimentos prisionais em que se encontram os réus vem sendo continuamente monitorada nos autos pelo ministro relator Og Fernandes, por meio de ofícios encaminhados pelas varas de execução penal do Distrito Federal e de Lauro de Freitas, na Bahia. A decisão do presidente do STJ pela manutenção da prisão preventiva dos magistrados acontece sem prejuízo de posterior reavaliação de sua necessidade pelo relator do caso. O presidente também deferiu durante o plantão em janeiro um novo pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para interditar a Avenida Niemeyer na capital fluminense. A Avenida liga os bairros do Leblon a São Conrado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O local havia sido interditado em 2019 por decisão do Tribunal de Justiça Estadual após um temporal que provocou deslizamentos de pedras e muita lama. Em março de 2020 o STJ atendeu o pedido da administração municipal de suspensão de liminar e determinou a reabertura da via. Agora, o Ministério Público pediu a reconsideração dessa decisão. Mas, para o ministro Humberto Martins o pedido foi baseado em notícia veiculada na imprensa sem elementos concretos para justificar a interdição. O presidente do STJ também destacou que o município do Rio apresentou o laudo técnico atual do dia 5 de janeiro com informação técnico-científica de que não há nenhum risco aos pedestres com a continuidade da liberação da avenida. Em outra importante decisão de impacto nacional diante das ações de combate à pandemia do novo coronavírus, o ministro Humberto Martins negou uma eliminar contra ato editado pelos ministros da Justiça, da Saúde e da Casa Civil. Vamos entender. O ministro Humberto Martins negou eliminar em mandado de segurança no qual dois brasileiros que estão fora do país pediram a suspensão de trecho da portaria do governo federal que exige que passageiros de voos internacionais com destino ao Brasil apresentem para a companhia aérea teste RT-PCR negativo ou não reagente para a Covid-19. A norma estabelece que o exame seja feito nas 72 horas anteriores ao embarque e entrou em vigor no último dia 30 de dezembro em portaria assinada pelos ministros da Casa Civil, da Justiça e Segurança Pública e da Saúde. Os dois viajantes brasileiros estão na República Dominicana e alegam que estão impossibilitados de voltar ao Brasil devido à indisponibilidade dos laboratórios da região para a realização do teste exigido. Por isso, a defesa pedia que eles fossem autorizados a embarcar no voo de retorno programado e realizassem o exame para a Covid-19 na chegada a São Paulo em um laboratório dentro do aeroporto internacional de Guarulhos. Ao negar a eliminar, o ministro Humberto Martins considerou não ser razoável possibilitar o embarque de passageiros sem atender as restrições impostas excepcionalmente e temporariamente pelas autoridades em detrimento da coletividade. O presidente do STJ ressaltou também que a portaria não traz nenhuma ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridades públicas. O mérito do mandado de segurança será julgado pela primeira sessão. A relatora é a ministra Assuzete Magalhães. Do dia 17 ao dia 31 de janeiro o vice-presidente do tribunal ministro Jorge Mussi assumiu a presidência da corte. Assim como o ministro Humberto Martins o ministro Mussi esteve todos os dias no tribunal presencialmente contando com o auxílio técnico das demais áreas do STJ. Uma das decisões do período foi a determinação para que gestores do Amazonas fornecessem informações sobre recursos federais para combate a covid-19 e prestassem esclarecimentos detalhados sobre quando tiveram conhecimento do risco de desabastecimento de oxigênio nas unidades de saúde. Na decisão o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça ministro Jorge Mussi no exercício da presidência determinou a pedido do Ministério Público Federal dentro de um inquérito que tramita no STJ que gestores estaduais e municipais do estado do Amazonas forneçam uma série de informações como o valor total de recursos federais recebidos as ações adotadas no combate à pandemia o número de leitos clínicos e de UTI à disposição o número de profissionais envolvidos nas ações de combate à pandemia entre outras informações técnicas sobre as ações de saúde pública desenvolvidas pelo SUS além disso o pedido feito pelo MPF inclui o envio de informações detalhadas sobre o fornecimento de oxigênio para o estado bem como dados sobre as empresas fornecedoras e cópias dos procedimentos de contratação gestores públicos citados também deverão informar os critérios técnicos utilizados para verificar a necessidade de oxigênio para as unidades de saúde do estado além da frequência das entregas e quais os setores responsáveis pela demanda durante o plantão no exercício da presidência o ministro Jorge Mussi também decidiu que os pedidos urgentes contra White Martins sobre fornecimento de oxigênio devem ser decididos por Vara Federal do Amazonas De acordo com a empresa White Martins após o aumento de casos da pandemia o número de pacientes que dependem de internação e oxigênio hospitalar chegou a níveis muito elevados e ela alega estar sendo demandada além das obrigações contratuais assumidas com o estado e a rede hospitalar privada Na ação a empresa afirma que está produzindo por dia 28 mil metros cúbicos de oxigênio em Manaus mas em apenas uma decisão judicial foi determinado fornecimento de 10 mil metros cúbicos para um único hospital A empresa alegou ainda que todos os processos atualmente em curso relativos ao fornecimento de oxigênio envolve os interesses da União Federal que tem atuado diretamente na resolução da crise do Amazonas Ao analisar o caso o ministro Jorge Mussi considerou que a existência de decisões na justiça estadual e na justiça federal traz potencial risco de entendimentos divergentes e conflitantes que podem levar a empresa a distribuir o oxigênio de maneira desigual agravando ainda mais a crise sanitária do estado Por meio de decisão liminar o ministro Mussi fixou a competência da primeira vara federal cível do Amazonas para decidir sobre pedidos urgentes que envolvam o fornecimento de oxigênio pela White Martins Como consequência foi determinada a suspensão das ações sobre o mesmo tema elencadas pela empresa que estão em tramitação em outras varas do Amazonas A medida liminar tem validade até que a primeira sessão analise o mérito do conflito de competência O relator é o ministro Francisco Falcão E no próximo bloco você vai ver Projeto Fale com o Presidente terá novos encontros mensais em 2021 para ouvir o cidadão Não saia daí Eu volto já O ministro do Superior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves está presidindo uma comissão de juristas instalada pela Câmara dos Deputados para debater propostas que vão aperfeiçoar a legislação de combate ao racismo estrutural e institucional no Brasil Vamos ver A comissão é formada por 20 integrantes Acadêmicos especialistas e representantes de movimentos sociais também poderão ser convidados para discutir as propostas legislativas Na primeira reunião na primeira reunião do grupo que aconteceu de forma virtual os participantes assumiram o compromisso de atuar em todas as frentes para identificar de que forma a legislação e o poder judiciário podem ser aperfeiçoados para reprimir o grande número de casos de racismo no país O ministro Benedito Gonçalves é quem irá presidir as atividades do grupo A comissão foi criada em dezembro do ano passado em meio a repercussão nacional do assassinato de João Alberto Silveira Freitas cliente negro espancado até a morte por seguranças de uma rede de supermercados em Porto Alegre no Rio Grande do Sul O objetivo é combater o preconceito contra pessoas negras presente em todas as esferas e por meio de todos os tipos de manifestações Terminada a escravidão veio a liberdade brotou-se o preconceito temos abordagens mais violentas de policiais contra pessoas negras desconfiança de agentes de segurança nas pessoas negras sem nenhuma justificação coerente nossa missão é grandiosa de levar a dignidade da pessoa humana avaliando e propondo estratégias com vistas ao aperfeiçoamento dos atos normativos de combate ao racismo nas manifestações propostas eu tenho certeza que daqui pra frente com esse trabalho vamos fazer uma nova história uma história importante onde nós vamos certamente conseguir tirar da nossa história todas essas notícias todos esses dramas do cotidiano do dia a dia que muitos vivem com esse racismo estrutural que existe no nosso país a comissão terá um prazo de 120 dias para apresentar as considerações que poderá ser prorrogado pelo mesmo período e o ministro Luiz Felipe Salomão está coordenando uma pesquisa sobre o cenário da recuperação de crédito no país o assunto está em destaque no site do STJ vamos ver aqui no telão ele está à frente do recém-lançado estudo métricas de qualidade e efetividade da justiça brasileira o tempo e o custo de um processo de recuperação de crédito promovido pela associação dos magistrados brasileiros e pela fundação Getúlio Vargas para o ministro o aprofundamento do debate sobre a legislação e a prática da recuperação de crédito no país pode gerar estímulo aos investimentos e este ano a aproximação entre o judiciário e o cidadão continuará a ser uma das prioridades do presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal ministro Humberto Martins para ampliar o diálogo com a sociedade serão realizadas novas edições mensais do projeto Fale com o Presidente de mãos dadas magistratura e cidadania o primeiro encontro do ano será no dia 22 de fevereiro o projeto Fale com o Presidente é uma iniciativa pioneira criada em 2020 para que qualquer pessoa possa conversar com o presidente do tribunal e apresentar sugestões críticas ou tirar dúvidas a retomada da iniciativa está marcada para o dia 22 de fevereiro até 18 pessoas podem ser agendadas para essa data durante o ano as audiências públicas do Fale com o Presidente ocorrerão sempre na última segunda-feira de cada mês exceto no recesso forense de julho cada participante tem até 10 minutos de conversa magistrados membros do Ministério Público da Advocacia e da Defensoria Pública bem como lideranças partidárias e autoridades em geral não estão incluídas no projeto porque já estão na agenda institucional e de rotina do ministro Segundo o Presidente do STJ ministro Humberto Martins o contato direto com a população é fundamental para a construção de uma justiça mais célere e eficiente É através do diálogo que nos permite avaliar com clareza as demandas de cada cidadã e de cada cidadão brasileiro os seus questionamentos serão reavaliados e aquilo que for possível será atendido E alguns já foram Entre os resultados do projeto está a convocação de 45 novos servidores aprovados no concurso promovido em 2018 e sugestões para melhorias do judiciário que foram encaminhadas para os órgãos competentes Nos três encontros que aconteceram em 2020 cerca de 30 cidadãos comuns de todo o país foram recebidos no gabinete da presidência do STJ Nunca imaginei falar diretamente com o presidente Eu acho uma iniciativa sensacional Me sinto exercendo meu papel de cidadão falando com o representante da justiça diretamente acho que desfaz aquela imagem de uma superioridade inalcançável que esse tipo de cargo tem para a sociedade Quem quiser participar das audiências públicas do fale com o presidente os pedidos de inscrição devem ser enviados para a ouvidoria do STJ pelo e-mail falecompresidente arroba stj.jus.br E é isso o nosso programa chegou ao fim a gente volta semana que vem com muita informação sobre tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania e como você viu ao longo do nosso programa nós estamos também nas redes sociais do Twitter Facebook Instagram segue a gente curta e compartilha eu agradeço a companhia e até o próximo programa tchau tchau